Você come aveia todos os dias e acha que está fazendo bem para sua saúde? Pense de novo! Muitos cometem erros cruciais no preparo e consumo da aveia, sabotando seus benefícios e até prejudicando a saúde. Neste vídeo, você descobrirá imediatamente os perigos ocultos por trás da sua rotina matinal e aprenderá como consumir aveia de forma eficaz, maximizando seus nutrientes e evitando problemas como ganho de peso e picos de glicemia. Descubra agora mesmo como transformar a aveia em sua aliada para uma vida mais saudável e cheia de energia. Aprenda a preparar receitas saborosas e eficazes, sem riscos. A aveia, símbolo de um café da manhã saudável para muitos, esconde perigos ocultos para quem não a consome na maneira correta. A ideia de que qualquer receita com aveia é automaticamente benéfica é um mito que precisa ser desmistificado. Muitos cometem erros que anulam seus benefícios, comprometendo a saúde e frustrando os objetivos de uma alimentação equilibrada. Este vídeo explora precisamente esses erros comuns, revelando como um alimento tão nutritivo pode se tornar prejudicial se consumido da forma inadequada. Um dos equívocos mais frequentes é acreditar que o simples ato de incluir aveia na dieta garante seus benefícios. A verdade é que a forma de preparo e os ingredientes combinados são cruciais para garantir o sucesso nutricional. Receitas repletas de açúcar, gorduras saturadas e outros ingredientes pouco saudáveis tornam a aveia uma fonte de calorias vazias, prejudicando o controle glicêmico e contribuindo para o ganho de peso. O objetivo deste vídeo é esclarecer esses pontos, mostrando como preparar e consumir aveia de forma eficaz e segura. Vamos desvendar os segredos de um consumo inteligente da aveia, explorando as melhores práticas e receitas que garantem o aproveitamento máximo de seus benefícios e o aproveitamento máximo dos seus nutrientes. Prepare-se para aprender a transformar a aveia em uma aliada poderosa para a sua saúde sem riscos. Descubra como evitar os erros mais comuns e colher todos os benefícios deste alimento tão versátil e nutritivo. Quer aprender mais dicas para aproveitar ao máximo os benefícios da aveia e evitar os perigos de um consumo inadequado? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Sua ajuda é muito bem-vinda. Também compartilhe suas experiências e dúvidas aqui abaixo nos comentários. Sua participação é fundamental. Acompanhe para mais conteúdo sobre alimentação saudável e receitas práticas. A aveia, frequentemente celebrada como um alimento milagroso, requer um olhar mais atento para garantir que os seus benefícios sejam realmente colhidos. Muitos acreditam que, por ser um grão integral, qualquer forma de consumo é benéfica. Mas a realidade é mais complexa. O erro comum reside em não considerar a interação entre a aveia e os ingredientes que estão junto com ela. Os ingredientes são usados para o preparo de algumas receitas. Também a forma de preparar a aveia pode ser um problema. Imagine a aveia como uma tela em branco. Seu potencial nutricional depende inteiramente da pintura que você escolhe aplicar. Açúcar em excesso, leite integral e preparos que priorizam o sabor em detrimento da saúde transformam a aveia num alimento menos nutritivo e potencialmente prejudicial. Um outro erro comum que as pessoas costumam fazer é comer a aveia em excesso. Comer sem fome. Isso prejudica o nosso corpo porque o corpo não está preparado para digerir a aveia. Algumas pessoas não se dão bem com a aveia seca. E essas pessoas, para ter uma melhor digestão, devem amornar a aveia, devem colocar água morna ou quente sobre a aveia, hidratar a aveia antes do consumo ou até mesmo cozinhar a aveia durante alguns minutos para que ela fique mais digerível e evite toxinas, evite a formação de toxinas e a formação de gases que prejudicam a nossa saúde. Então, não adianta comer um alimento saudável como a aveia se o preparo é inadequado. Se a pessoa não deve, por causa da sua digestão, consumir um alimento que o seu corpo não se adapta. Então, para algumas pessoas é necessário cozinhar a aveia, é preparar a aveia com cuidado, fazendo um cozimento durante poucos minutos, não há necessidade de muitos minutos. Esse cozimento é necessário para algumas pessoas para evitar a formação de toxinas e a formação de gases. Para otimizar o consumo da aveia, pense em fazer as misturas corretas e não fazer sempre a mesma coisa. Priorize o consumo da aveia em sua forma mais pura, minimizando aditivos. Opte por leites vegetais sem açúcar ou então leite desnatado. Incorpore frutas frescas, sementes e oleaginosas, que adicionam fibras, vitaminas e gorduras saudáveis, potencializando os efeitos benéficos da aveia para a nossa saúde. Uma boa estratégia é preparar a aveia com água ou leite vegetal morno, adicionando depois frutas, como banana, morango ou maçã, e também uma porção de castanhas ou sementes de chia hidratadas. Essa combinação fornece fibras, proteínas, vitaminas e gorduras saudáveis, garantindo assim saciedade e energia duradoura. Experimente diferentes tipos de aveia, aveia em flocos, aveia instantânea, aveia de flocos grossos, finos, enfim, tem muitas variedades. Apesar da simplicidade da ideia, muitas pessoas enfrentam dificuldades em implementar essas mudanças. A falta de tempo, a dificuldade em encontrar ingredientes saudáveis ou a simples resistência a novos sabores podem ser obstáculos. Para aproveitar melhor a aveia, explore mercados locais e feiras para encontrar ingredientes frescos e de qualidade. Comece substituindo gradualmente os ingredientes menos saudáveis por opções mais nutritivas, experimentando diferentes combinações até encontrar o seu paladar ideal. Não se frustre com possíveis erros iniciais. A chave está na persistência e na busca por um equilíbrio saudável e saboroso. A adição excessiva de açúcar a preparações com aveia, prática comum em muitas receitas, neutraliza os seus efeitos benéficos. Cuidado com esse hábito de adicionar açúcar. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition demonstrou a correlação entre o alto consumo de açúcar adicionado e o aumento do risco de doenças crônicas. Por isso, é importante optar por adoçantes naturais em quantidades moderadas e corretas, caso necessário. O açúcar refinado é prejudicial porque eleva a glicemia rapidamente, causando picos e quedas de energia e favorecendo o acúmulo de gordura. Para ilustrar, comparemos duas situações. Uma pessoa que consome aveia com frutas e uma pitada de canela e outra que adiciona xarope de milho e açúcar refinado. A primeira opção garante um aporte de fibras, vitaminas e minerais, promovendo saciedade e energia gradual. A segunda opção, rica em açúcar, proporciona um pico de energia seguido por uma queda abrupta, além do ganho de peso e outros problemas de saúde. Escolher bem os ingredientes é fundamental para transformar a aveia numa aliada da nossa saúde. Superar os desafios de uma alimentação equilibrada requer planejamento e adaptação. É necessário individualizar a dieta. Não existe uma receita mágica. É importante que você descubra quais são as suas reais necessidades. Observe o seu corpo. Ao usar a aveia preparada de forma saudável, é possível controlar a glicemia e perder peso. A chave é a consistência e a busca por um estilo de vida saudável e sustentável. Lembre-se, os segredos para aproveitar todos os benefícios da aveia está na escolha consciente dos ingredientes e no método de preparo. Evite o excesso de açúcar, priorize opções naturais e combine a aveia com frutas, sementes e oleaginosas para garantir um aporte completo de nutrientes. Promovendo saciedade, energia duradoura e bem-estar. A adoção de um estilo de vida saudável, com foco em uma alimentação equilibrada, é fundamental para a prevenção de doenças crônicas e a manutenção de uma boa qualidade de vida. Não perca tempo. Coloque em prática as dicas apresentadas aqui no vídeo e comece a colher os benefícios de um consumo inteligente da aveia. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, deixe seu like e também comente aqui abaixo como você pretende incorporar essas mudanças na sua rotina. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos com mais dicas e receitas para uma vida mais saudável e saborosa. Gostaria de desejar uma excelente saúde, tudo de bom, fique bem, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!